Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o que for Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei que às vezes Eu sei que às vezes parece que a promessa é muito distante da realização Sabe, às vezes parece que a gente está sonhando muito Querendo muito E nunca acontece Mas saiba que aquele que prometeu É fiel pra cumprir Passam seus céus A terra Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas o que ele falou Certamente vai se cumprir Então Não se desespere Não fique Ansioso Porque o teu futuro O teu amanhã Certamente está seguro Nas mãos do Senhor Ele te diz Que ele é um Deus de aliança Um Deus de promessas Que não mente Que não falha Não se arrepende Ele é fiel Pra cumprir Aquilo que ele prometeu Receba essa palavra no teu coração Creia nisso Porque ele é O Deus de promessas Deus de aliança Deus De promessas Deus Que não é homem Pra Mentir Tudo Pode passar Tudo Pode mudar Mas tua palavra Vai Se cumprir Tem uma Palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar Num canto escondido Você não conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar teu rumo Ele está enviando consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem a calma Vai passar Tá doendo A solução pra tudo que você Aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Vai mudar teu rumo Ele está enviando consolo E tem a calma Vai passar E tem a calma 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 Eu não preciso ser conhecido Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins E como serafins que cobrem o rosto ate a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença Isso é o meu prazer Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto ante a ti Esconda o rosto para que vejam tua face em mim Esconda o rosto para que vejam tua face em mim Mais e mais Mais e mais Me basta e tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença É o meu prazer O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Tua presença É o meu prazer Só Tua graça me basta Tua presença É o meu prazer É o meu prazer Meu salvador Anelo Telo Anelo Telo Vem junto a mim Minha esperança É o meu prazer É o meu prazer Me ver Me ver para Ti Pensar só em Ti Romper com as barreiras Do mundo aqui Voar com o Pai Nas asas da fé E ser revestido Vestidos de glória E poder Amo o Senhor Amo o Senhor Amo o Senhor Meu Salvador Amo o Senhor Amo o Senhor Amo o Senhor Amo o Senhor Que busca Amo o Senhor 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 Sonda-me Senhor E me conheces Quebranta o meu coração O coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só a Ti E então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol Que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Da maneira que Te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me, Senhor E enche-me até que em mim Se ache só a Ti E enche-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me como um farol Que brilha à noite Que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Eu quero ser usado Da maneira que Te agrade De qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me 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 Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me 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 Sonda-me, Senhor Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me 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 Transforma-me Enche-me E usa-me Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o algo Quero o cheiro usado da maneira Que te agrada, ó Deus Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me, Senhor Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz Mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo No teu colo, ó Altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo para os que nele creem Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me leva até o céu Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vi tantos perigos Mais tua mão Mas tua voz Mas tua voz Me acalmou Toda as ordem As estrelas E ao ar E ao ar os seus limites E eu me sinto tão seguro No teu colo No teu colo Altíssimo Não há ferro Não há ferrolho Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doença Nem culpa Nem culpa Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra Pois sua palavra É pura Escudo Para os que nele creem Consolador Consolador Não sai daqui Meu peito Dói Minha alma Chora Se tu saíres Consolador Morar em mim Morar em mim Sinto um vazio Quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei Sem perceber Mas não há faz de sua presença Seus frutos Me fazem viver Seus frutos Consolador Consolador Não sai daqui Meu peito Dói Minha alma Chora Se tu saíres Consolador Consolador Morar em mim Sinto um vazio Quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Seus frutos Me fazem viver Seus frutos me fazem viver Perdoa o meu coração Calor Calor Fortis Intercessor O meu Ajudador O meu Consolador Fiel Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Não afaste Não afaste tua presença Seus frutos Seus frutos me Seus frutos me Seus frutos me fazem viver Seus frutos me fazem viver Eu errei Amém. 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 Deus está escrevendo a sua história, As vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivo pra você dar glória, glória Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Perseverá e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus está escrevendo a sua história As vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivo pra você dar glória, glória Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Perseverá e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivo pra você dar glória, glória Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Perseverá e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivo pra você dar glória, glória Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Perseverá e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Muito em breve vai sair uma notícia De um povo que desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui tanto sofreu Aquele povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê nem o irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora Pra cião Onde está a juventude desta igreja E as irmãs do círculo de oração Que a Deus tanto clamavam E as crianças que cantavam Elas também foram morar em Sião Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê nem o irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora Pra cião Depois deste grande acontecimento Muitos crentes desviados Vão voltar Procurando os irmãos Para a reconciliação Mas infelizmente não vão encontrar Onde está que não se vê nem o irmão Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê nem o irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Onde está que não se vê nem o irmão Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê nem o irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora Pra cião Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora Pra cião Tá preocupado Pra que eu desespero Se eu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que se preocupar Me falar Pra que chorar Então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que eu desespero Então acalma o teu coração Respira e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar Pra que chorar Pra que chorar Então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa Na hora certa eu vou agir Pra que eu desespero Então acalma o teu coração Respira e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer Vai te surpreender A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco O barco não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Eu quero te dizer Eu quero te dizer Eu quero te dizer Eu quero te dizer É tu Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga o clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Oh Senhor, restitui agora Restitui, Senhor Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga o clamor Erga o clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Creia Creia porque o poder de um clamor Pode ressuscitar Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Quem sabe você está aí agora Desesperado Perdeu alguém Vivendo o luto Vivendo a perda Vivendo A depressão Mas Deus é aquele que restitui Tudo aquilo que você perdeu Quem sabe você está aí Sem entender muita coisa Sem conseguir Entender qual o propósito de tudo isso Mas saiba que Deus é aquele que restitui Todos os seus sonhos e projetos Então Não se desespere O nosso Deus é o Deus que restitui Tudo aquilo que foi perdido Então eu quero que você cante comigo agora essa canção Aí na tua casa Dizendo Restitui Eu quero de volta aquilo que é meu Porque Deus É o único capaz de restituir De volta Tudo aquilo que você perdeu Canta comigo assim Diga Restitui Restitui Eu quero de volta o que é meu Sara-me E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado Pai Preciso Crer Nas tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes Das acusações Mas estou cansado Mas estou cansado De chorar Espírito Santo Vem me renovar Só tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus Não são maiores Que os teus Tão grandes Que nem pode imaginar Não desanime Filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Vou te acreditar Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus São maiores Que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que me livrastes Das acusações Mas estou cansado De chorar Espírito Santo Espírito Santo Vem me renovar Sou tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores Que os teus Tão grandes Tão grandes Tão grandes Que nem pode imaginar Não desanime Filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Vão te acreditar Os sonhos de Deus São maiores Que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia Você devia Você devia agradecer Você devia Você devia Se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Vou te acreditar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Não quero interromper Teu silêncio, ó Pai Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é o oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sinto a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Senhor Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 E aí